E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá. E dará à luz um filho. E chamará o seu nome, Emmanuel. Deus conosco. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o seu nome se chamará Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Príncipe da paz. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis a que vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. O Salvador. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo. O Filho unigênito do Pai. O único que pode nos salvar. De nossos pecados e de nossa tristeza. Ele nasceu para... Que possamos nascer de novo. Se o amarmos... Nos lembrarmos dele. O seguirmos. Alegre-te. Alegre-te. Alegre-te muito. Pois hoje, para você... E para mim... E para todos nós... Nasceu o Salvador. E para muitas vezes... Alegre-te. Alegre-te. Atreve-te. Tchau, tchau.